Foi. A gente só perde o que não era nosso. Não se preocupe. A dor passa. Fica. Fica o que é para sempre. Não se esqueça. Quando você foi embora, fez-se noite em meu viver. Forte eu sou, mas não tem jeito. Hoje tenho que chorar. Minha casa não é minha e nem é meu. Este lugar estou só e não resisto. Muito tenho pra falar. Solto a voz nas estradas. Já não quero parar. Meu caminho é de pedra. Como posso sonhar? Sonho feito de brisa. Vento vem terminar. Vou fechar o meu prato. Vou querer me matar. Vou seguindo pela vida. Me esquecendo de você. Já não quero mais a morte. Tenho muito o que viver. Vou querer amar de novo. E se não der, não vou sofrer. Já não sonho hoje. Já não sonho hoje. Faço com meu braço o meu viver. Solto a voz nas estradas. Já não quero parar. Meu caminho é de pedra. Como posso sonhar? Sonho feito de brisa. Vento vem terminar. Vou fechar o meu prato. Vou querer me matar. Vou querer me matar. Vou querer me matar. I vou far vou querer rôs. A medomada. A minha alma me matar. Sou tebek. Você convine a chance.